O carrapata é um dos maiores transmissores de doenças na Europa. No Brasil, uma das doenças transmitidas por ele é a febre maculosa. Até 2013, apenas a região sudeste tinha casos confirmados. Atualmente, só os estados de Roraima e Acre não possuem notificações. Porém, Roraima ainda não tem uma rede de vigilância ambiente para controle da doença. Para isso, o Ministério da Saúde está dando um curso de capacitação. As aulas teóricas estão acontecendo aqui no Centro de Zonoses, localizado no bairro Centenário. 17 pessoas da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde participam. Um dos principais objetivos é a sensibilidade da doença no Estado. A situação mais interessante é que, como é uma doença que passou a ser de notificação compulsória a partir de 2001, nós sensibilizamos mais o sistema de saúde para a detecção de casos. Então, na realidade, até 2003, apenas casos detectados aconteciam na região sudeste. A partir desse momento que houve a sensibilização, os outros estados começaram a detectar os casos de febre maculosa e, com isso, nós ampliamos o conhecimento e vimos que é uma doença muito mais ampla dentro do território nacional do que a gente imaginava. É preciso dar importância para o carrapato para uma prevenção eficaz, já que a doença é transmitida pela picada dele. 80% das pessoas infectadas morrem no país por falta de tratamento. A principal prevenção é evitar o contato com o vetor e o principal vetor são os carrapatos. Existe uma forma muito irrelevante de se tratar o contato com o carrapato. As pessoas, frequentemente, elas participam da interação com o carrapato como se fosse um fenômeno natural e isso não tivesse importância para a saúde humana e tem muita importância para a saúde humana. Em diferentes países do mundo, o carrapato é um dos principais transmissores de doença e isso a gente está começando a perceber mais sensivelmente aqui hoje para o Brasil. Então, a melhor forma é prevenir o contato. Isso quer dizer que proposta de educação e saúde é uma proposta bastante interessante para orientar a população em relação à prevenção da doença. Depois de capacitados, a equipe de vigilância vai agir com ações informativas e educativas no Estado para um controle da doença.